E aí, tudo bem? Eu sou Marcelo Veiga e sou autor do livro Só Não É Rico Quem Não Quer e eu queria te contar como que eu escrevi esse livro, porque que eu escrevi esse livro, como que ele transformou minha vida e como que ele pode ajudar você a enriquecer. A história é a seguinte, várias vezes eu tive dificuldade financeira na minha vida, apesar de muitas vezes ter ganho muito dinheiro, mas na verdade eu não sabia, eu não tinha educação financeira suficiente para poder investir esse dinheiro de forma correta e fazer ele crescer. Então, as pessoas costumam falar, costumam dizer que você é rico quando você atinge o seu primeiro milhão de dólares ou o seu primeiro milhão de reais. Eu discordo um pouco disso porque eu acho que um milhão de reais não é tanto dinheiro assim. Se você aplicar esse dinheiro hoje a 1% ao mês, você vai ganhar, tudo bem, 10 mil reais por mês é um bom salário, mas isso não faz ninguém milionário, para mim milionário é o cara que tem muitos milhões. Mas enfim, eu estava numa fase da minha vida que eu falei, poxa vida, agora eu tenho que aprender a investir dinheiro, eu tenho que aprender, já estou numa época que se eu vacilar agora eu vou terminar a minha vida com dificuldade. Então, comecei a pesquisar na internet e depois de muito tempo eu acho que eu posso dizer que eu consegui, porque eu atingi a minha independência financeira. Mas tudo começou com três fatos, primeiro uma frase que eu escutei, um livro que eu li e uma entrevista que eu escutei de consultores financeiros. A frase foi a seguinte, Bill Gates, ele diz a seguinte frase, ninguém tem culpa de nascer pobre, mas se você morrer pobre você é totalmente culpado por isso. Essa frase me impactou de uma forma muito grande, porque ela mexe com você, ela coloca toda a culpa de você não enriquecer e joga toda a responsabilidade em cima de você, você passa a ser totalmente irresponsável por não conseguir aquilo que você se propõe a fazer. Então, quando eu escutei isso, eu falei assim, puxa vida, a responsabilidade é toda minha, então eu tenho que buscar a resposta disso, eu tenho que descobrir como resolver essa situação. E passei a me sentir totalmente irresponsável porque eu realmente encontrasse o caminho da prosperidade financeira. Depois, o segundo fato foi o livro que eu li, eu estava no aeroporto numa viagem e encontrei o livro do T. Harv Eker chamado A Mente Milionária, onde ele bate o tempo todo no livro no fato de dizer que os ricos pensam completamente diferente dos pobres, a mentalidade dos ricos é completamente da mentalidade dos pobres e que isso faria toda a diferença e seria inclusive essencial para que você atinja a riqueza financeira, que você enriqueça, porque se você não estiver preparado mentalmente para ser rico, mesmo que eventualmente você um dia receba muito dinheiro, uma herança, um prêmio da loteria ou até ganhe trabalhando, você vai fatalmente acabar perdendo tudo. Então, esse livro para mim é fundamental, todo mundo tem que ler e depois, por último, em terceiro lugar, uma entrevista que eu vi na internet, aliás não foi de um consultor financeiro só, foram de dois, três, um deles é o conhecido Mauro Calil, consultor financeiro de revistas e programas famosos e o Gustavo Gerbasi, ambos são autores de livros de educação financeira e eles são enfáticos em dizer o seguinte, seguinte, qualquer pessoa fica rica com um milhão de reais, se você juntar apenas 150 reais por mês, alguns deles mudam essa cifra para em vez de 150 reais por mês, 300 reais por mês, mas de qualquer maneira, 150 ou 300 reais por mês é uma quantia irrisória para você separar por mês, para que em 10, 15 anos, como eles dizem, você atinja um milhão de reais e se torne rico e passe a viver de renda. E como eles mesmos dizem, o primeiro milhão é o mais difícil, depois do primeiro milhão aí você, se você conseguiu conquistar isso sozinho, você vai conseguir conquistar dois, três, quatro e muitos milhões a mais. Então essas três, esses três fatos mexeram comigo de uma forma que eu passei a buscar na internet, porque hoje na área da informação você tem todas as informações na internet disponíveis para você, você, o difícil é você selecionar todas elas e eu praticamente em cinco anos, que é o que está fazendo agora, desde que eu comecei a buscar isso, eu realmente me tornei totalmente independente financeiramente. Hoje eu posso trabalhar no que eu quero, aonde eu quero, de onde eu quero e minha vida realmente se tornou o sonho que eu sempre quis para ela, porque eu não dependo de ninguém, não dependo de trabalho, não dependo de emprego, meu dinheiro está crescendo, está aplicado. E nessa aventura eu descobri o seguinte, que é o que eu escrevo no livro, no livro Só Não É Rico Quem Não Quer. O título é bem impactante. Só Não É Rico Quem Não Quer significa que todo mundo que não é rico é porque não está com vontade de ser. Tem pessoas que não gostam muito de escutar isso. Mas é tão difícil escutar isso, quanto foi difícil para mim escutar a frase do Bill Gates, onde ele dizia Ninguém tem culpa de nascer pobre, mas se você morrer pobre a culpa é totalmente sua. É mais ou menos por aí. Só Não É Rico Quem Não Quer. Por quê? Porque se você realmente quiser ser rico, você vai conseguir, você vai buscar informação. E olha, nessa busca eu descobri muitas coisas interessantes que eu divido com vocês no livro. Uma delas, 98% da população mundial vai se aposentar dependente da família ou dependente do governo, de uma aposentadoria. Eu te pergunto, você está preparado para chegar na sua velhice, na época da sua aposentadoria e está dependendo de governo para viver, onde você sabe que o que o governo paga de aposentadoria não é suficiente para as suas necessidades básicas sequer? Então tudo isso, depois que eu conquistei a minha independência financeira e passei até a vida que eu quero ter, trabalhando para mim a hora que eu quero, morando onde eu quero, cada hora num lugar, podendo viajar, realizar meus sonhos, eu comecei a ficar incomodado com uma outra coisa, que é as pessoas mais próximas a mim, as pessoas que eu mais amo, estavam fazendo parte desses 98% da população e também tinham as mesmas dificuldades que eu tive e estavam sofrendo por problemas financeiros. Aí eu resolvi, falei, poxa vida, vou escrever um livro, só não é rico quem não quer, mostrando que a responsabilidade de ser rico é de cada um de nós, que essas informações hoje estão disponíveis, por mais espalhadas que elas estejam, e no livro eu tentei, eu tento condensar elas, facilitando o caminho de quem estiver interessado no assunto, é uma espécie de uma fórmula, uma espécie de um atalho, um mapa para você não ter que passar por todas as tentativas de descoberta de como enriquecer, que eu tive que passar e tentar fazer isso em menos de cinco anos, que foi o tempo que eu praticamente precisei para realmente ser independente financeiramente. Então fica a minha dica, o livro está aí, foi uma conquista ter resumido todo, condensado todas essas informações nele. E se você quiser estar sempre informado sobre o tema educação financeira, empreendedorismo e marketing digital, que é um dos caminhos que eu acho que qualquer negócio hoje vai depender, que é depender de digitalizar o negócio e vender pela internet, você vai encontrar no meu site marcelovega.com.br. Ali eu estou sempre postando tudo o que eu encontro de mais relevante em relação à educação financeira, empreendedorismo e marketing digital, e você sempre vai também saber sobre os livros que eu estou escrevendo, que eu já vou para o meu terceiro livro, e os cursos que eu estou dando também, e muita coisa de graça. Eu disponibilizo para você que estiver interessado, muito material relevante sobre esse tema, de graça, por exemplo, um curso sobre bolsa de valores, um curso sobre análise fundamentalista de ações, de empresas para saber como escolher ações, enfim, sobre o mercado de opções, muita coisa, muita coisa. Você vai descobrir muita coisa lá. Então, para que você fique informado, eu te peço, primeiro, assine esse meu canal do YouTube, você sempre vai receber vídeos que eu vou estar postando com bastante frequência sobre esses assuntos, e se inscreve também no meu site para receber a newsletter, que eu também estou sempre mandando alguma coisa, pelo menos uma vez por semana, em média. E, por último, faça o seu comentário aqui no YouTube e no meu site, nas postagens que eu coloco, porque eu vou responder, ou pelo menos tentar responder a maioria deles, para que eu também possa saber quais são as dúvidas que você tem, e que a gente possa andar junto nessa conquista, porque o mundo da era da informação, ele está se transformando muito rápido, muita coisa está acontecendo. Eu estou procurando sempre ficar mais conectado em tudo isso possível para poder passar para vocês. Eu sei que tem muita gente que ainda é meio infu excluída, analfainfo, não entende muito de internet, e como eu sempre gostei, como eu tenho vários negócios online, você no meu site, marceloveiga.com.br, onde fala sobre mim, tem o meu currículo, você vai ver quantos negócios hoje online eu consigo diversificar minhas fontes de renda, não dependendo de uma fonte de renda só, e todas, 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 exclusivamente online. Eu consigo trabalhar, tocar todos os meus negócios de um computador ou de um tablet, de onde eu quiser, do mundo, que exista uma conexão de banda larga rápida. E é isso, a gente vai se ver várias vezes por aqui, espero te ver outras vezes em breve. Tudo de bom! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma